A faculdade Ayurveda contemporânea forma doctors, isso está dentro de um contexto político, isso tem a sua validade, mas isso não torna aquelas pessoas vaírias. E tudo bem que não torne. Vaíria é um processo de uma busca espiritual, que, novamente, não existe no Ayurveda contemporâneo no sentido das universidades, que é o que a gente acaba tendo politicamente como uma questão central. E faz parte do mundo que a gente vive, gente. Tem política também, inclusive, no Ayurveda. Ok? Muito bem. Agora a gente vai passar para um outro lugar da nossa discussão, que é a discussão do Surya e Chandra. Ok? Presta atenção. Aquele famoso do Namastê. Anotai. Tudo que a gente está, Dimi, desde o da sessão 1, trazendo como a tal da pressão metabólica de retorno, trazendo como tal do Chaká e do Costa, do corpo metabólico e do tubo metabólico, de que existe uma transição, existe um pulso entre o metabolismo celular e o metabolismo do tubo macro, do tubo gástrico, é por conta desta sessão de hoje. Só que, do ponto de vista pedagógico, trazer essa discussão filosófica de um nível que a gente nem está vendo a aplicabilidade dela, é você querer construir o teto antes de fazer uma fundação. Então, para a gente enxergar valor no que a gente está conversando aqui hoje, a gente tem que olhar e falar, ó, glorioso teto, como é bom ter você em cima dessas paredes. Se não fosse você, achou bateria. Caiu daqui dentro. Olha que choveu bastante hoje. Mas entenda, este processo é um lugar central para toda a estrutura funcional. Porque a pergunta aqui, Dimi, é a seguinte, como que você traz a hipótese, entre parênteses, louca, de que o metabolismo não faz divisão celular de uma forma uniforme, de que o metabolismo para de fazer significativamente divisão celular no período diurno e passa a fazer significativamente no período noturno. Você pode falar, não, não, mas eu tenho um hormônio do crescimento, eu sei que se a pessoa não dormir direito, ela não cresce, etc. Você pode até dizer, do ponto de vista ocidental, que existe uma janela, existe uma abertura para a gente ter essa seguinte perspectiva. O corpo tem mais divisão celular de noite do que durante o dia. Mas não tem um porquê para isso. Não existe um embasamento filosófico para isso. Existe apenas uma observação empírica. E o que a gente está propondo aqui é, por que a cultura védica desenvolve uma filosofia onde existem duas energias centrais no universo, que é de afastar elétron e de aproximar elétron. E por quê? Por detrás dessas duas forças, existe uma outra inteligência que governa o pulso de que quando tem que afastar é quando tem que aproximar. É porque existe essa perspectiva filosófica, mística, ontológica, o que você quiser chamar. que a gente vai disso derivar a aplicação prática que a gente começou conversando. Mas a diferença da gente ter uma perspectiva fundamental, filosófica, para ancorar o nosso sistema é porque isso permite a gente desdobrar consequências com naturalidade sem ficar perdido. porque a nossa perspectiva védica de pulso da vida é um pulso não uniforme. E a perspectiva cartesiana, positivista, ocidental, iluminista, achando o que você quiser, nettoniana, é uma perspectiva linear uniforme. E essa perspectiva linear uniforme ela é boa para falar de física newtoniana, química newtoniana e matemática newtoniana. Foi o que o Newton estudou. Mas para falar de biologia não serve muito bem. E a nossa medicina ocidental, ela quer ser uma ciência newtoniana. ou seja, o pulso é uniforme, as peças elas são analíticas, você pode quebrar elas em pequenos pedaços e depois fazer a síntese. Observe essa frase, ela é importante. A filosofia que embasa medicina ocidental é uma filosofia uniformisista e não pulsátil. Este processo vai derivar entre outras coisas que não faz a menor diferença se você dorme de 10 às 6 da noite, 10 da noite às 6 da manhã ou de 8 às 4 da manhã. Por que não faz a menor diferença? Porque quantitativamente, que é o paradigma newtoniano, você dorme a mesma quantidade de horas, não vou chamar o anterior, vou chamar de jossa. Então, nesse processo, não tem porquê, vou repetir, não tem porquê a gente criar qualquer tipo de hipótese que faça diferença ao horário que você está fazendo porque já é noite. Se você fizesse a diferenciação de que não, está escuro ou está claro a melatonina e etc., mas este papel ele vem antes da perspectiva de que tem capa, pita e vata enquanto pulsos primeiro, segundo e terceiro momentos, não chamei nem de estágio nem de fase, momentos do aspecto, agora atenção, solar e do aspecto estelar. Pode chamar de lunar também, se preferir. Ok? onde, novamente, o aspecto solar afasta elétrons, o aspecto estelar junta elétrons. e dentro dessa perspectiva, por quê? Neste planeta, o princípio de separar elétrons e o princípio de juntar elétrons, ambos deles têm uma força de 108, se você pegar lá o diâmetro do Sol e jogar a distância para a Terra e você pegar o diâmetro da Lua e pegar a distância para a Terra, você vai ver que a proporção desses é muito parecida. é porque no planeta Terra isso chegou a um princípio semelhante e a gente nem precisa entrar na discussão de 108 aqui, basta que seja X, ok? Onde o X e o Y do separar elétron e do juntar elétron têm um poder bastante semelhante, esta vida ela se torna altamente estável do ponto de vista físico. e este processo está aparecendo à frente dos nossos olhos, basta olhar para cima e você vai ver que o disco do Sol é do mesmo tamanho do disco da Lua, apesar de eles serem de tamanhos completamente diferentes, porque proporcionalmente o impacto deles é semelhante. Existe uma outra coisa que faz com que esses dois mecanismos eles ciclem a bicicleta de uma maneira harmônica. E este processo do ponto de vista mais metafísico que a gente está conversando aqui filosófico vai ser originalmente chamado de Indra. O processo de separação dos elétrons vai ser chamado de Surya. E o processo de união dos elétrons vai ser chamado de Soma e não Chandra especificamente. mas que seja depois a gente trazer isso para o nome de Chandra tem alguma facilitação porque para a nossa cabeça entender o papel da Lua é um pouco mais fácil do que entender o papel das estrelas. Então, é porque o Ayurveda está dentro de uma cultura védica. essa cultura védica ela é primeva a o processo de consolidação da doutrina Ayurveda. Eu não sei se vocês já repararam, mas na cultura védica apenas cinco coisas recebem oficialmente o nome de Veda. tem o Rikveda tem o Sama Veda tem o Yajur Veda tem o Arthava Veda e tem o Ayur Veda. e Veda gente é um pedigree top dentro dessa cultura. Não é qualquer coisa que alcança esse status. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Tchau. Amrita Kalashah Staya Sarvamaya Vinashanaya